Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje eu estou aqui com a Amanda Oi gente Com a Ju E hoje a gente vai fazer uma competição de títulos Meu pai ali fazendo um gacinho Mas enfim, eu vou explicar pra vocês como vai funcionar Aqui na mesa a gente tem vários materiais Olha só, a gente tem muito material aqui Então, a gente vai poder escolher uma coisa de cada material Tipo, uma watchful tape, um marcatesto, outro brush pen e tudo mais E a gente vai poder dar uma olhadinha no Google Pra ver ideias de títulos E pegar referência naquilo Mas a gente vai ter que olhar e pronto Não vai poder ficar olhando toda hora fazendo Enfim, daí como vai funcionar A gente vai escolher uma matéria E daí fazer o título com o nome da matéria Então, vai ser esse E a gente vai ter o tempo de um minuto e meio Eu vou colocar aqui no meu celular Isso aí, o cronômetro Então, já vai deixando seu like nesse vídeo Muito, 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 muito like Capricha no like Principalmente se você gosta de coisas sobre material escolar Se inscreve no canal Ativa o sininho das notificações Pra você não perder nenhum vídeo E se você quer assistir Fica amigo! Tá bom, então agora a gente vai dar uma olhadinha no Google E cada um tem um minuto pra dar uma olhada E a Amanda vai ser a primeira a procurar o que ela quer E a Ju vai colocar ali no cronômetro Calma, 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 calma A Amanda tem um minuto a partir de agora pra começar Um, dois, um e... Já! Ok, pessoal A Amanda já escolheu E agora é a vez da Ju escolher E ela tem um minuto também Vai, Amanda, deixa eu colocar Um, dois, três e... Já! Já! Tá bom, então A Amanda conseguiu achar em 35 segundos E agora é a minha vez de escolher Então a Amanda pode... Um, dois, três e... Foi! Tá! Tá! Pronto, pronto Agora a gente tem que escolher uma matéria Qual matéria vocês querem? Ciência? Ciências, por favor, ciências Tá bom Não, não, não Português Português ou ciências? Português ou ciências? Eu prefiro ciências? Eu prefiro ciências? Não Ah, tá bom, vai Ciências, então Agora, Ju, liga aí o cronômetro Quanto tempo a gente vai ter? Um minuto e meio Quê? Uhum Só isso? Pois é, só? Esse é o desafio, né, gente? É, três, dois, um e vai Acabou Acabou Tipo, começou um minuto e trinta Ele vai pra dois minutos e daí vai pra dois minutos e trinta Tá Gente, o meu ficou muito ruim Olha, esse foi o meu resultado O meu... Ficou muito ruim Não era o jeito que eu esperava O meu não deu nem pra terminar Olha isso aqui Ai, que fofinho Não deu tempo Eu ia colocar roxo embaixo Ai, não deu tempo de nada E, gente, essas coisas aqui vão estar tudo lá no meu Instagram E vocês que vão votar em quem ganhou Então, vão lá no meu Instagram Vlogs Oficial Que vai estar tudo lá E vocês vão poder votar É, não Na verdade, comentem aí se vocês conseguiram votar Ou se não E daí, no final do vídeo, a gente vê quem ganhou Tá bom? Então, agora Vamos para o próximo Gente, eu não vou querer pesquisar na internet Ju, você vai querer? Eu... Ah, talvez, acho que vou E Amanda? Amanda vai pesquisar Ju, talvez, também E eu não vou pesquisar Porque eu já tenho aqui em mente Como eu quero e tudo mais Então, primeiro eu vou mudar pra Ju Escolher Porque primeiro foi a Amanda Porque a Amanda tá sofrendo ali Tá bom, Ju, vai Um Dois Três E começou Cinco Quatro Três Dois Um Achou? Uhum Tá bom Agora a Amanda vai pesquisar aí na internet Coloca ali o tempo de um minuto E eu vou pular essa parte pra vocês não ficarem Tipo, meu Deus Então, era quando a Amanda escolheu Bom, a Amanda já escolheu Então agora a gente vai começar E a matéria vai ser portuguesa Eu tô muito animada, gente Português? Português Tá, eu não sabia que era português Coloca lá, dois minutos Eu vou fazer da cor do português Que é vermelho Tá Vai Três Dois Um E Já Uau Não ficou do jeito que eu queria Porque eu ia contornar aqui Mas tudo bem Que ódio Gente, olha só Eu tenho minhas explicações, tá bom? O meu ficou assim, gente Essa parte que a gente tá escrito português no meio Eu ia contornar com estabilo Mas não deu tempo A estabilo não tô fazendo Ah, não Como vocês viram Não deu tempo Mas eu gostei Porque pelo menos Ficou no meio direitinho E eu não tinha esperado Que ficasse bonitinho Mas ok E ficou assim O meu Agora eu mostrei o de vocês Vai, Amanda O meu, tipo Ele ficou bonitinho Mas, tipo Eu não gostei muito Entendeu? Amanda, você tem que tacar as coisas de novo Quando você usa Mas tá Mas as canetas Não entendi Olha, gente Que bem Ficou muito bonito Gente, português O português não tá Ficou muito bonito da Ju Ficou bonitinho Não ficou, não Eu ia terminar aqui, ó E daí eu ia colocar acento, né? Mas o português não tá Não tá muito bom Mas enfim Ficou assim Eu acho que eu devia ganhar mais Porque eu coloquei o acento do português Eu esqueci do acento Tá, mas é qual fica mais bonito, né? Mentira, eu não coloquei, viu? Eu esqueci do acento Todo mundo esqueceu Todo mundo esqueceu Então agora vamos para a próxima matéria E qual será a próxima matéria? É... matemática Matemática? Um troço gigante pra escrever Meu Deus Tô muito ansiosa E novamente Não vou querer olhar no... Coitadinho Então é isso Vamos... Dessa rodada São 2 minutos e 30 E nessa rodada Não vai poder olhar na internet Tá bom? Tá bom? Então agora Partiu Matemática 3, 2, 1 Tô esperando o preto Gente, eu amei o meu Sério Ficou do jeito que eu queria Olha, eu fiz matemática de preto E fez o sombreado azul Que ficou lindo Eu amei Mostra o seu, Ju Eu fiz assim Ficou meio parecido com o de ciências Ficou porque eu não tinha mais ideia A Luana não deixou mais a gente olhar Deixa eu ver Ficou muito bonito Eu queria caneta branca O meu faltou tipo uns negocinho aqui, ó Sabe? Uma salinha Gente, eu amei todos E agora vamos lá colocar no Instagram E ver quem vence Então daqui a pouquinho Quando a gente colocar Eu volto com vocês Galera Colocamos lá no meu Instagram E a Júlia ganhou todas Ai, que raiva Sério, gente Na última A gente tava empatada E mesmo assim Daí foi alguém lá E votou no dela E ela ganhou tudo Pietra, te amo Sério Pietra foi a última a votar E, gente Ficou primeiro, segundo E terceiro lugar Mas a gente foi muito bem Mesmo assim E isso não passou A Amanda fez uma arte Sim É o nosso grupinho Amanda, Luana e Júlia A LJ As desafinadas Então, gente Foi muito legal essa brincadeira Se vocês querem que eu traga mais Essas duas aqui no meu canal Deixa muito, 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 muito like Se inscreve no canal Ativa o sininho das notificações Pra você não perder nenhum vídeo Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Então, tá É Então, né, celular Ai, meu Deus O que que tá acontecendo? Ai, todo mundo Não anda, né Ai, meu Deus É sério Que raiva desse negócio Você tem tempo Pra gravar E fechar a mão Meu Deus do céu O que que tá acontecendo Com esse negócio? Tchau Ai Ele gostou de mim Meu Deus do céu O que que tá acontecendo? Tchau Tchau